Olá pessoal, vamos falar de testes com cintos passivos. O que são cintos passivos? Cintos passivos, temos dois exemplos aqui. Temos o cinto Easy2 da TASC, com acolchoados nas fitas. E temos um cinto passivo de mercado. O cinto passivo, ele é um cinto para que a gente trabalhe em altura, mas não fique em suspensão no cinto. Ele só vai ser ativado, o cinturão só vai estar ativado quando eu sofrer uma queda. Isso é um cinto passivo. Fizemos dois testes. O primeiro teste, nos cintos passivos Easy2 de mercado, utilizamos um suspenso. E o nosso objetivo foi fazer o teste de içamento pelos ombros, num resgate em espaço confinado, ou içamento pela frente e pelas costas com o suspenso. Então, o suspenso, ele é utilizado resgato pelos ombros, pelos ombros, ou na frente e nas costas. O primeiro teste, no resgate em espaços confinados pelos ombros, ou dorsal e frontal, foi feito em ambos os cintos. Para avaliar o tempo de suspensão, nós limitamos a 10 minutos, e o conforto das áreas do corpo. Então, os testes deram bastante informação sobre esse método de resgate pelos ombros, ou pela frente e pelas costas, utilizando o suspenso. Podemos concluir que os pontos de içamento pelos ombros, nos cintos, não é o melhor ponto de içamento no resgate em espaços confinados. E isso pode ser agravado dependendo do tipo de cinto de mercado. A melhor forma de içamento de uma pessoa em espaços confinados seria pela frente e pelas costas, em conjunto com o suspenso. Com isso, podemos afirmar que o investimento de tempo em testes, desenvolvimento de produtos, salvam vidas, inspiram pessoas, porque uma pessoa que tiver mais tempo durante o resgate e melhor conforto, vai ser muito melhor para todos os envolvidos. Aqui uma demonstração gráfica em minutos, e no requisito conforto do pescoço, tronco, quadril, virilha e, no geral, das posições nos cintos Easy e nos cintos de mercado. O cinto Easy realmente superou bastante as expectativas no item conforto. Outra demonstração gráfica em minutos, já, neste caso, para o requisito tempo de suspensão para as posições dos ombros e para a posição frente e dorsal. O cinto Easy, ele foi o dobro do cinto de mercado em relação aos ombros. E o cinto Easy frente e dorsal, ele fez 10 minutos, poderia até ter ficado mais, enquanto o cinto de mercado ficou apenas 6 minutos e 17 segundos. Nosso segundo teste foi desenvolvido com os mesmos cintos, o Easy e o de mercado. Nós fizemos dois testes nesse segundo teste. O içamento de uma pessoa pelo ponto externo e o içamento de uma pessoa pelo ponto dorsal, em ambos os cintos. A nossa conclusão sobre esses testes é que a melhor opção é a utilização do cinto Easy no ponto externo. Já no cinto de mercado, nós não podemos afirmar qual é o melhor ponto, já que, tanto no externo quanto nas costas, ele teve mais ou menos 3 minutos apenas de suspensão e ficou com uma média geral de conforto de 4.6. O cinto Easy conseguiu completar os testes no ponto frontal com 10 minutos, no ponto dorsal com 6 minutos. Aqui é a demonstração gráfica em minutos para o requisito tempo de suspensão. Para ambos os cintos, na posição frontal e dorsal. O cinto Easy, na posição dorsal, fez 6 e 2 segundos e o cinto de mercado 3,57. O cinto Easy é quase o dobro do tempo de suspensão nesse quesito. Já na posição frontal, o cinto Easy atingiu os 10 minutos e ainda poderia ser estendido e o cinto de mercado foi apenas 3 minutos e 05. Aqui uma demonstração gráfica em minutos para o requisito conforto nas posições frontais e dorsais dos cintos Easy e no cinto de mercado. Da mesma forma, pescoço, tronco, quadril, virilha e, no geral, foram avaliados. O cinto Easy se saiu muito melhor do que os cintos de mercado, tendo a posição frontal, a de melhor conforto. Já o cinto de mercado, nós não podemos definir se a posição frontal ou dorsal são as melhores posições. Vale lembrar que tiveram notas muito baixas no conforto, principalmente do pescoço, principalmente da virilha e, principalmente, no geral. Vou falar um pouco sobre qual foi a experiência minha sendo a vítima nesse teste. Bem, o teste foi prático, né? No caso, a gente vestiu o cinto ali e teve uma visão real do que é usar os cintos ancorados ali junto com um tripé, né? No caso, esses testes nos deu a noção real do que é o cinto da TASC e os cintos utilizados no mercado hoje. Isso deu um comparativo bem legal, mostrando a qualidade do nosso cinto com relação às fitas utilizadas, às partes acolchoadas do cinto. O método que a gente vem utilizando para testes e comparativo vem sendo o que é o real do mercado, né? Então, dá uma visão prática e consistente dos nossos produtos. E isso mostra que a gente está no caminho certo. Fora do que vem sendo utilizado no mercado, são cintos acima do padrão. É importante essas informações, porque esses testes nos dão melhores informações para a escolha dos equipamentos, escolha, se possível, dos melhores pontos de trabalho e informações para as... e parâmetros, né? Informações e parâmetros para as equipes de resgate na remoção, quer seja de uma forma, quer seja de outra. Assim, a TASC inspira e salva vidas.